Fala galerinha do YouTube! Estamos aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Fusão Tonto e aqui está sendo mais um vídeo de Fortnite mostrando uma localização secreta que tem aqui no Fortnite perto da Quaterra Empoeirada, beleza guys? Se você é novo, se você pulou de paraquedas do jeito que eu estou pulando aqui deixa o seu gostei do vídeo e se inscreva no canal que está muito show de bola vou estar mostrando aqui a localização de novo, tá galera? É aqui onde eu botei aqui, aqui onde eu estou mostrando o que vocês vão estar precisando para estar realizando esse glitch para estar achando essa localização secreta vocês vão estar pegando um avião deste aqui, beleza? Vocês vão estar voando aqui e vocês vão estar fazendo do jeito que eu fizer aqui vocês vão fazer aí o bom é que não dá para matar ninguém de baixo se você for tentar fazer aí no modo Battle Royale não vai conseguir matar ninguém é só para estar mostrando e saindo do local eu vou estar mostrando, eu vou estar entrando e saindo, beleza guys? sem estar precisando morrer então vou aqui entrou aqui peraí, 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 peraí entrou aqui, ó saiu se não der certo do jeito que eu fiz aqui volta de novo, tá? não destrói essa árvore volta de novo tem que ter mais embaixo peraí, deixa eu pegar uma distância legal aqui, galera vou pegar uma distância vou voltar essa tem que ser nessa árvore aqui, tá? nesta árvore do jeito que eu estou fazendo aqui, galera beleza? deixa eu ver vou pegar uma distância aqui vou descer vem devagar vai, 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 vai aqui e sai do avião nossa, não está dando, velho tomar no cu tem que ser meio de lado, velho tem que ser de ladinho aí, boa boa foi foi, galera tá aí, ó vocês vêm pra cá perto de jogos onde está escrito jogos lá no S, tá? no S aqui, ó aqui mesmo aqui, ó nesse outro ponto do mapa aqui, tá? porque se vocês caírem ali, ó vocês vão passar direto dentro da água então aqui, galera eu estou debaixo do mapa só que aqui, ó não dá pra tirar não dá pra construir não dá pra fazer nada ou seja dá pra te ver só um mapa e uma localização secreta que eu estou mostrando aqui pra vocês beleza? espero que vocês tenham gostado deixa o seu gostei no vídeo como eu sempre estou falando ah, tem uma coisa como é que eu faço pra sair daqui de baixo sem eu estar morrendo? simples, galera é só vir pra cá, ó vem pra cá vem pra cá pra cá, pra debaixo desse bagulho que tem aqui, ó pra cá, pra debaixo e vem pra cá, ó pra cá pro final pra cá pro final e voa lá entendeu, rapaziada? é só vou ter, tipo tá dando uma trollada aí na galera do Mero Royale ou até mesmo na galera aqui do do modo parquinho do jeito que eu estou fazendo aqui beleza, guys? ficou por aqui fusão vai saindo aqui forte abraço pra galera e fui! beeeem Tchau, tchau